Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Hoje é terça-feira, feriado aqui no Rio. Não sei se em todos os lugares, mas aqui é feriado de São Jorge, 23 de abril. E eu vou começar então a gravar o nosso dia pra vocês. Agora, né, nem bom dia, porque já são duas da tarde. Eu coloquei o delivery pra abrir hoje às 15 horas, porque a gente acordou muito tarde. Eu queria preparar o almoço antes de começar a tocar pedido, né? Não sei como é que vai ser, se vai tocar cedo, se vai tocar tarde. Essa parte eu não tenho como saber, né, gente? Se vai tocar, se não vai. Mas é isso, vamos lá, que eu vou mostrar então o nosso feriado pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal. Deixar o like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Pra quem sempre pergunta, o meu Instagram é Arroba Mundo Doce da Mari ou Mariana Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Nosso almoço de hoje vai ser um estrogonofe de camarão. O Marcelo, a gente ia receber uns amigos aqui hoje. Eles não vão vir. Não vão poder vir. Aí o Marcelo, aí eu, ah, então eu não vou fazer ele não. Vamos fazer sim, pô. A gente ia fazer, a gente pode fazer pra receber os nossos amigos. Mas depois você vai fazer pra gente. Ah, você tem razão, vamos fazer. Então ele foi lá, comprou o camarão, comprou os ingredientes. Vou fazer, vou mostrar aqui pra vocês. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes fazendo um estrogonofe de camarão aqui. Mas vou mostrar de novo, tá bom? Vamos lá então pra mais um vídeo. Minha saga começa limpando o camarão. Mari, mas você comprou o camarão limpo, é o que vocês vão dizer. Mas não, gente. Eu tiro o intestino do camarão. Dá muito trabalho, mas eu não consigo fazer sem. Às vezes eu vou na rua, acabo comendo ele sem estar limpo do jeito que eu gosto, porque eu tô comendo na rua. Mas o estabelecimento que retira o intestino tem cinco estrelas pra mim, porque faz toda a diferença. Se eu for preparar, eu não consigo fazer sem tirar. Então eu vou começar tirando aqui. Já mostrei aqui também no canal como é que eu faço pra tirar. Mas vamos lá. Tá que tem um quilo e meio, né, Marcelo? Um quilo e meio de camarão. Bora. Ah, gente, eu vou começar... Eu gosto de fazer o seguinte. Vou pegar aqui um pouco de água. Vou colocar esse camarão aqui. Vou dar uma lavada nele. E eu gosto de botar um pouco de vinagre na água que eu vou usar aqui pra ir limpando, né? Eu gosto de botar um pouco de vinagre na água que eu vou usar aqui. Pungas e peasants que darei to impress me, singing desperate daydreams, so they could undress me. They vanish completely Gente, terminei de limpar o camarão Aí já vou temperar, mas vou antes fazer aqui o estrogonofe de frango pra Laurinha A minha mãe picou esse frango aqui pra mim Deixei de molho e um pouquinho de vinagre Aí vou fazer aqui um estrogonofe de frango Só um pouquinho, tá vendo? Esse aqui é pra Laurinha, que ela não come estrogonofe de camarão E enquanto isso eu vou, enquanto tá refogando aqui esse frango Vou botar sal, pimenta, mais algumas coisas Enquanto tá refogando esse frango eu vou temperando o camarão Música 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 Gente, então ó O que que eu fiz aqui? Eu temperei o camarão do meu jeitinho lá Botei o tempero que eu quis, botei o temperinho caseiro que eu tenho aqui em casa Botei o sal, pimenta do reino Aí eu peguei esse camarão, coloquei a manteiga E refoguei ele aqui na manteiga Aí ele soltou toda essa água aqui, tá? É normal, ele bateu toda essa água Se eu simplesmente pegar esse camarão e jogar o restante das coisas aí pra fazer o estrogonofe Vai ficar muito aguado, vai ficar o molho muito ralo Então agora eu vou passar aqui Esse camarão já cozinhou, tá? Ficou rosinha, gente, já tá bom Se eu deixar ele ficar cozinhando aqui, ele vai ficar borrachudo Aí eu tirei aqui agora o camarão Pra poder fazer o molho, tá? Porque se eu mantiver esse camarão aqui Ele vai cozinhar demais, ele vai ficar borrachudo Então ficou rosinha, ó E o camarão tá bem rosinha, ó Ficou rosinha? Já tá bom Já pode tirar ele ali, não precisa deixar ele ali, não E agora eu vou fazer o molho de tomate, temperar aqui Quando tiver tudo no ponto, no jeito Aí eu jogo o camarão aqui novamente E esse caldo você pode usar pra outras coisas Aqui nesse caso, eu não sei pra que eu vou usar ele, não Você pode colocar um pouco dele aqui no molho e tal Mas vai ficar muito aguado se eu usar esse caldo aqui direto, entendeu? Agora eu coloquei um pouco de azeite pra poder fazer esse molho aqui Molho 2 de trogonópolis Vou colocar o meu tempero caseiro Ó, deu uma dourada aqui Vou colocar a ervilha Eu gosto muito de usar essa ervilha congelada Eu não costumo colocar milho Mas eu vou colocar porque como já drenou a água toda A azeitona no estrogonópolis do camarão Eu gosto de usar a azeitona preta, tá? Ó, vou botar aqui um pouco do caldo do camarão Extrato de tomate Vou botar mais um pouco do molho Ó, gente Aqui no de frango eu coloquei milho e azeitona Aí eu vou deixar ele continuar fervendo aqui pra apurar Depois eu vou colocar o creme de leite, tá? Aqui tem bem pouquinho frango Vou botar só uma caixinha de creme de leite Aqui nesse aqui de camarão Vou deixando aqui o molho Dar uma reduzida, tá? Eu pego aqui sentando aquele caldinho lá do camarão Vou deixar dar uma fervida aqui Gente, aqui agora Nesse aqui do camarão Vou acrescentar o camarão Vou misturar aqui Vou deixar cender aqui só um pouquinho Pra ir pegando o sabor, tá? Depois que eu colocar Ah, gente, só assim já tá top, né? Depois que eu colocar o creme de leite Aí eu vejo se eu vou acrescentar um pouquinho mais Desse caldo ou não, tá? Ó, já deu uma fervidinha Vou acrescentar agora o creme de leite Que como eu vim falar pra vocês Se eu deixar fervendo muito aqui Vai ficar muito borrachudo, tá? O camarão vai ficar bem borrachudo Ainda mais que esse camarão Ele é bem pequenininho, né? Até parecia que ele era grandinho Mas depois que ele vai pro fogo Ficar bem pequenininho Ó, eu acho que ficou perfeito, hein? Não vai precisar acrescentar mais caldo, não Acho que assim ficou perfeito Ó, não tem como pegar uma colherada Assim, bastante camarão, tá vendo? Ah, é assim que é bom Agora é só deixar esquentar aqui Agora que eu vou ter creme de leite Deixar esquentar novamente, né? E aí tá pronto E aí tá pronto Então, gente, tá prontinho aqui o almoço Aqui o estrogonofe de camarão Prontinho Aqui o de frango Tá pronto também O Marcelo colocou um arrozinho aqui, ó Novinho, fresquinho Porque eu acho que combina mais Eu tenho um pouquinho do arroz com legumes que eu fiz ontem Mas eu acho que o arrozinho branquinho Se combina mais com o estrogonofe Mantei aqui uma mesinha pra gente E é isso Bora Bora almoçar Gente, agora já tá de noite São Dezoito horas A gente almoçou Era mais ou menos Quatro e meia da tarde Mas lembrando que, né? Levando em consideração Que eu tava tomando café Era meio dia e dezessete Tá tudo certo Ó, dezoito horas Acabou de sair um pedido Acabou não Tem mais ou menos uma hora Que saiu o primeiro pedido Assim que a gente acabou de almoçar Saiu o primeiro pedido E eu esqueci de mostrar pra vocês Foi um empadão de um quilo Um bolo no pote Ninho com Nutella E uma torta ferreiro Eu fiz os stories com o Instagram E esqueci de mostrar aqui Mas foi isso Que saiu o primeiro pedido do dia Ontem também só saiu o pedido Também na parte da Da tarde Assim, de noite pra tarde Aí é a hora que a gente começa A tentar entender Um pouco como que funciona Os feriados, né? Porque realmente faz sentido Durante o dia as pessoas estão reunidas Vão na casa de amigos Vão na praia E tal E aí De noite A pessoa É que é a hora que a pessoa Chega em casa, né? Ou a tarde, tarde pra noite É a hora que a pessoa Chega em casa E Vai fazer um lanche De edição Jorge É assim Tem muito foco, gente Vai fazer um lanche E tal Aí é a hora que o pessoal Começa a pedir Ontem Mesmo não saiu nada Do dia inteiro O primeiro pedido ontem Saiu dezoito horas E é isso, gente Olha Vou fazer mais algumas coisas Aqui no delivery Hoje pra adiantar Se precisar tem E é isso, gente Assim Aqui é um canal de rotina Como vocês já sabem Desde o início E não tem como eu mostrar Pra vocês uma coisa Que eu não tô fazendo Não tem como eu mostrar Arrumando a casa Se eu não tô arrumando a casa Não tem como eu mostrar Fazendo comida Se eu não tô fazendo comida Não tem como eu mostrar Passeando se eu não tô passeando Então aqui é um canal de rotina Então vou estar sempre mostrando A minha rotina Minha mãe veio Deu a minha mãe que foi embora agora Deu uma boa faxina Na minha casa Tadinha Levou três dias pra faxinar Tava muito ruim mesmo, gente Tava muito ruim Aquela Sabe aquela sujeirinha escondida Aquela poeirinha escondida Sabe que tem que arrastar E tal Só ela consegue fazer isso Só ela Ou eu Ou ela Como eu não tenho tempo de fazer Ela veio aqui Deu um trato assim Aí eu combinei com ela Ela vem agora toda semana Pra não deixar acumular E ficar daquele jeito que ficou E gente, eu pago minha mãe, tá gente? Não é de graça não Antes que alguém fale alguma coisa aqui Eu sei que a gente precisa Da satisfação de tudo Mas Eu tô na internet há dez anos E eu sei Parece que eu já sei O que as pessoas vão pensar Então Às vezes me surpreende também O pensamento das pessoas Mas enfim É isso, tá? Agora eu vou ficar por aqui Fazer mais alguma coisinha E esperar chegar pedido A caminha caçadinha E perrumada Então é só isso mesmo Ah, ele já tomou banho Ela já finalizou o cabelo dela Porque agora ela tá Uma finalizadora de cabelo Mas eu vou ver se eu consigo fazer Algum penteadinho no cabelo dela hoje Pra adiantar pra amanhã Vamos ver Amanhã não tá muito embolado Sabe? Porque amanhã volta as aulas, né gente? Normal Não teve aula terça e quinta Por causa do feriado Segunda e terça Segunda e terça Não teve aula por causa do feriado Mas acredito que Que volta Que amanhã Acredito não Mas aí amanhã volta ao normal É isso Se eu fizer mais alguma coisa hoje Eu mostro pra vocês, tá? Porque hoje eu fiquei por conta Do estrogonofe de camarão De limpar aquele camarão Eu acho que ele vai 5 horas Misericórdia, gente Misericórdia Então pessoal Coloquei aqui um creme De doce de leite Pra fazer Tô desligando o fogo agora Lá no meu canal De confeitaria Mundoce da Mai Tem receita desse creme, tá? Coloquei também aqui Uma calda pra ferver Já apaguei tem um tempinho Só tô esperando ela esfriar Pra poder armazenar direitinho Aí acabou de tocar Mais um pedido aqui Esse é o segundo do dia Agora são 7 horas da noite Que é um pastel de frango Com catupiry E carne com queijo Vou fechar aqui pra embalar E enviar pro meu cliente Prontinho, gente Agora eu vou só embalar Pra poder enviar pro cliente Saindo mais um pedido Gente, são 4 pastéis 2 de frango catupiry E 2 de queijo com presunto Vou embalar Pra poder enviar Ai Mari Você trabalha tanto Como é que você dá atenção Para as suas filhas? Filha número 3 Filha número 2 Elas tão jogando juntas Pergunta se elas querem me dar atenção Pergunta se elas querem montar Um quebra-cabeça com a mamãe Quer? Quer nada aí, ó E a outra filha número 1 Tá trancada no quarto Mas ela já fez um monte de coisa pra mim Que ela chegou da rua Já fez um monte de coisa pra mim É isso, gente É sobre isso, ó Mari, dá atenção pras crianças Cadê? As crianças não querem me dar atenção, né? As crianças não querem me dar atenção, não, gente A gente tem que fazer uma campanha Pra as crianças me darem atenção Dá pra fazer uma campanha Pra vocês me darem atenção Ah, eu que tô trabalhando, né? Você que tá jogando no computador, não, né? Eu que tô trabalhando, né? Vocês tão vendo, né, gente? Vocês tão vendo aqui a prova, ó A prova, ó Olha lá Nem me olhe, gente Nem me olhe Minha touca É porque eu tirei e botei com uma mão só Quem tem mais de um filho De idades, né? Aqui em casa, por exemplo A Laura e a Elisa, elas têm 10 e 7 anos E quem tem mais de um filho Sabe que Pelo menos na maioria das casas Elas nem sempre tão se amando, né? Nem sempre elas tão se amando Jogando juntas no computador Muitas das vezes elas tão brigando Uma com a outra Reclamando uma da outra E aqui em casa não é diferente, não Elas não brigam muito, vai Mas elas também não se amam o tempo todo Mas é raro ver as duas Assim, elas tão jogando ali no computador Nem sempre elas conseguem jogar juntas e tal Então tem uma jogada Elas tão jogando o mesmo jogo Tão jogando a Roblox Tá interligado no videogame Que é um X-Box que a gente tem aqui em casa É um X-Box E uma no videogame Entra no computador Então elas conseguem jogar E às vezes eu vou jogar com elas Só que eu só jogo jogo ruim Jogo sem graça, assim Elas não gostam de jogar os mesmos jogos que eu Mas às vezes eu sento lá com elas Pra jogar o computador com elas também Vamos lá, gente Agir a vida Acabou de sair mais um pedido Vou preparar aqui e já mostro pra vocês Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other So far is the echo Where do we start? You can learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight To find a way Dare to fall to find out what's to say No more hate No more hate Just admit that you're just afraid Time to let go of all your fears and pride Stand up beside me Don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes From the anger From the war Let's come together Lift your spirit for the cause We should be equal Should be living free All together One and all Let's build a dream Let's build a dream Let's build a dream Se inscreva no canal 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 E vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu tô aqui E aí 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 E aí